Um benzimento colocado em manifestação das plantas, das frutas. Existem muitos mentores espirituais que se apresentam como ciganos, que utilizam de frutas para fazer os benzimentos, utilizam de frutas para fazer as limpezas. Uma maçã, uma banana, um abacate, ou qualquer outra fruta colocada em um ato de benzimento ou até mesmo de limpezas energéticas e espirituais. Aquilo tudo sendo condensado na fruta, e então a fruta que é utilizada para fazer uma limpeza, você pode pegar uma maçã, por exemplo, colocar na palma da sua mão, e fazendo orações e passando em cada cômodo da sua residência, como se ali fosse um grande aspirador, que vai puxando toda a negatividade do seu lar, do local do seu trabalho. Diante daquela maçã, você vai passando no ambiente, manifestando em orações espontâneas, um Pai Nosso, uma Ave Maria, do fundo da sua casa até a sua frente, e depois você faz a entrega daquela fruta no pé de uma árvore frondosa, na natureza, nas matas, e ali então entrega na força, no fluxo da Mãe Terra, para que seja transmutada aquela energia que foi aspirada naquela fruta, consequentemente, seja devolvida à Mãe Terra. Quando você estiver, caríssimo, com um sentimento de ansiedade, aperto no coração, confusão mental, você mesmo pode pegar uma maçã, acredito que temos uma maçã aqui para o próximo, você pode pegar uma maçã, e fazer um sinal em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Três vezes, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Envolver a sua cabeça, puxando todos os pensamentos negativos, corrompidos, e assim consagrar no seu peito, aspirando toda e qualquer negatividade, ansiedade, aperto no coração, que você nem sabe de onde chegou, de onde veio, arrepios, calafrios, sensações ruins. Coloque no seu chacra cardíaco qualquer fruta, aqui estou fazendo um exemplo com a maçã. Coloque, aspire, depois, com algumas orações, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Utilizo neste momento, esta fruta, para aspirar toda e qualquer negatividade que esteja no meu ser. Manifesta nessa fruta, a aspiração de tudo aquilo que está ruim, em pensamentos direcionados a mim, de forma corrompida. Ponde nesta fruta, todas as manifestações que estejam me causando doenças de ordem física, e diante de doenças espirituais. que os meus obsessores, não tenham olhos, braços, nem pernas, para me enxergar, nem para me alcançar. Na manifestação dessa fruta, consagro toda a aspiração de tudo que esteja ruim, maléfico, contrário à luz em meu ser. Coloco neste instante, o manto maior divino, em proteção do meu espírito e do meu corpo. E por todas as estradas que seguir, que oportunidades benéficas, seres benéficos da espiritualidade, estejam a estender as suas mãos e oportunidades em caminhos abertos em direção ao meu ser. Que tudo aquilo que não for manifestado na bondade divina, que seja retirado imediatamente do meu caminho. Que os meus pensamentos, que as minhas palavras, que os meus atos e comportamentos estejam em ressonância com o ato contemplativo do estado de presença, do estado de prece em ti. Deus, Pai, Mãe, divina consciência, ponde em meu coração todos os eflúvios garantidores do perdão, neutralizadores das mágoas, de atos vingativos, transmutando todas e quaisquer balizamentos que queira me desviar da jornada evolutiva. Deus, Pai, Mãe, divina consciência, traz diante das suas dadivosas campos, dos seus mais dadivosos campos evolutivos, sabedoria, para que eu saiba enxergar por meio dos meus olhos físicos e espirituais a manifestação divina que repousa todos os dias em meu ser, ao repousar o meu corpo físico e ao levantar o meu corpo físico. Que todos os males estejam devidamente neutralizados, pois eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Então, caríssimos, fiz esta pequena oração para que vocês possam compreender que a sua mente, os seus pensamentos, aquilo que você enxerga, aquilo que você fala, utilizando um instrumento, um condutor energético, e depois você consagraria esta maçã no pé de uma árvore frondosa em um jardim para que seja devolvida todos esses campos energéticos aqui aspirados, acumulados nesta fruta para a Mãe Terra e, consequentemente, que haja transmutação. transmutação. Não deve ser comida a fruta depois de uma limpeza. Não se come a fruta depois de uma limpeza. A fruta, ela pode ser comida caso você consagre no seu altar, em homenagem aos ciganos, às ciganas, e então, no dia seguinte, por exemplo, amanhã, você pode comer desta fruta, manifestando a aspiração de tudo aquilo que está reverberado em manifestação benéfica para você. Então, caríssimos, todas as frutas que são colocadas em oferendas, elas podem ser ingeridas. Todas as frutas que são colocadas para limpezas, elas não devem ser ingeridas, porque aquelas frutas empreenderam uma manifestação de aspirar aquilo de ruim que estava com você. Diferente de você colocar a fruta para uma oferenda. Dentro da oferenda, você está pedindo tudo de bom, de próspero para você. Então, a espiritualidade vai abençoar, pois os guias espirituais, eles não comem, eles não se alimentam, eles têm todas as oferendas como um elo manifestado de conexão, como uma chama acesa cada vez maior para te enxergar e te potencializar em força, mas os guias espirituais, eles não se alimentam porque eles já são guias espirituais, eles já são luz, e seres que possuem luz, não precisam se alimentar, se alimentar de ectoplasma, se alimentar do seu ectoplasma, pois quem precisa se alimentar do seu ectoplasma, na realidade, são vampiros espirituais, são obsessores. Obsessores precisam daquela pessoa para se manter cada vez mais robusto e com força para poder empreender todas as maldades possíveis e necessárias a serem feitas diante da concepção mental daquele espírito. Guias espirituais, eles consagram, eles abençoam tudo aquilo que é manifestado e posteriormente pode ser consumido. Caríssimos, então, aqui propagamos, vou devolver a fruta, aqui propagamos algumas manifestações de elos consagrados com guias espirituais, principalmente aqui na força dos ciganos, já que estamos dentro desta egrégora magnífica dos povos ciganos, dos povos do oriente, os povos que manifestam em muitas giras mediúnicas, trazendo boas energias, esperança, alegria para tantas e tantas pessoas que tenham a oportunidade do convívio e da consulta que vocês possam reverberar no mais íntimo ser de vocês a alegria, a manifestação de manter-se na vitalidade da vida, mover-se, pois os povos ciganos e assim manifestado em equalizamentos similares colocam um movimento para vocês, colocam para que vocês entendam que a natureza, o fogo transmuta e todas as formas naturais que estejam impregnadas no seu corpo, impregnadas no seu alimento, podem te auxiliar incessantemente, incessantemente. Então, caríssimos, empreendam o bem, a paz, manifestado em Santa Saracali, assim seja, não é? amu. 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 amu.